Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal Deixem muito, muito like pra me ajudar Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui E também me acompanhem lá no meu Instagram Que é arroba eu, a Laís, vou deixar passando aí Pra vocês irem lá me acompanhar E o vídeo de hoje é um vídeo Assim, vou gravar um vlog, tá? Do meu dia Mas assim, é contando uma coisa que eu vou fazer Que vocês provavelmente já leram aí no título Que eu estava muito ansiosa Sim, gente, vou reformar o meu banheiro Finalmente, né? Aplausos, aplausos Porque vocês Eram as pessoas que mais esperavam isso acontecer E eu lembro de eu ter falado Que eu não ia mais reformar Porque vocês sabem que eu pretendo me mudar Não desistir de me mudar, né? Não desistir de sair da minha casa própria Por morar de aluguel pela paz E por um espaço maior, né? Vocês sabem que tá ficando muito pequeno pra gente E eu quero um espaço maior Quero uma casa independente Por aqui eu morar em quintal de família Quem mora em quintal de família sabe Mas ainda não é o momento, tá? Breve será Em breve a gente vai conseguir isso Ainda estou em busca, né? De casa Abre isso Eu vou explicar melhor O dia que realmente eu for me mudar Ah, Laís Mas se você quer se mudar Pra que você vai reformar o seu banheiro? Não tem necessidade E é aí que eu vou explicar a vocês Tem necessidade, gente Porque quando eu me mudar daqui Eu pretendo alugar a minha casa E assim Querendo ou não A casa toda reformada O valor, né? De aluguel daqui Vai ser um pouco maior Nos aluguéis das casas aqui perto Que inclusive, assim É absurdas Porque às vezes as casas Não estão nem reformadas Então, assim Caindo aos pedaços E você vê que o aluguel É absurdo de caro, sabe? É lógico também Que eu não vou botar muito absurdo Porque eu também moro em quintal de família Então, assim Nem todo mundo Iria querer morar Não, não Às vezes a gente morando Num aluguel De pessoas estranhas Assim Num quintal Numa avenida de pessoas estranhas Talvez seja até melhor Do que quando a gente mora Em quintal de família Porque família, gente É complicado Então, assim Às vezes a gente se dá até melhor Com estranhos Do que Às vezes com a nossa própria família Infelizmente Essa é a realidade Então, assim Eu pretendo reformar o banheiro Até mesmo porque Enquanto eu tô morando aqui Eu quero que minha casa esteja bonita E o banheiro tá me incomodando Muito Eu tirei os papéis de parede Eu vou mostrar pra vocês depois Como que tá o banheiro Então, assim Eu quero trocar os pisos Porque eu reformei a casa toda E assim Só o banheiro Que eu não reformei E querendo ou não Às vezes eu tava querendo gravar Faxina no banheiro E eu não gravava Porque o banheiro Tava me incomodando demais Então eu acabava gravando O resto da casa Mas o banheiro nunca gravava Vocês sempre estavam me perguntando Meu banheiro não tem pia Vocês também sempre falam sobre isso Mas porque o espaço que tinha pia Era uma pia que eu não gostava E aí eu preferi tirar ela Tá? Não me incomodava em nada Mas chega um certo momento Que a gente precisa fazer essa mudança Então assim Eu quero dar uma ampliada No banheiro Pra ele ter um espaço maior Pra poder colocar uma pia E assim Quero dar uma ajeitada nele Real assim Já estava na hora E mesmo Como eu falei Mesmo que eu alugue Vai ser assim Vai valorizar Mais a casa O banheiro reformado Porque a casa toda Tá e o banheiro não está Então assim Eu pensei nessa questão E pretendo alugar Pra pessoas assim Conhecidas né Porque também Eu não vou reformar a casa toda Pra depois alugar Pra uma pessoa qualquer Que acabe com a minha casa Que acabe Estrague Porque minha casa é meu xodó Foi um sacrifício Sim Foi um esforço Que a gente teve Pra poder reformar ela Então eu jamais Vou colocar uma pessoa qualquer Pra morar aqui Pra estragar Aquilo que a gente fez E assim Quando eu for alugar Vou fazer contrato Vou fazer tudo certinho Exatamente por isso Mas é uma coisa Que não vem ao caso agora Mas é isso gente Eu vou ir lá Agora Nalgum lugar Vou começar Ir atrás né Pra poder Comprar os materiais Que o pedreiro pediu O Leandro Que sempre fez Minhas reformas aqui Vou fazer com ele Tô aqui explicando melhor Antes Pra vocês não terem dúvidas né Eu vou ter que explicar De qualquer forma Então eu vou ir atrás Dos materiais Que ele me pediu Vou atrás dos pisos Vou comprar Vou tentar comprar tudo hoje Não sei se eu vou conseguir Mas vou tentar E aí eu vou gravar Tudo pra vocês Vou mostrar os pisos Que eu quero Vou escolher junto com vocês E vambora lá comigo Vou me ajeitar E chegar em casa Eu vou mostrar o banheiro Vou tentar explicar Mais ou menos O que eu quero fazer Mas vocês vão conseguir Acompanhar assim Na reforma mesmo Tentar entender Vou tentar achar Algumas fotos Inspirações que eu tive Mas é isso Gente ignorei a zona Coloquei um vestido Porque tá muito calor E não tá dando Pra ficar de short jeans Aí já tô pronta Só passei um hidratante No rosto Passei um coisa aqui Que minha boca tá Esbrançada Ressecada Não gosto E aí Estamos indo Aí chegando lá Eu gravo pra vocês Gente Estamos indo Oi Pegamos o carro Do meu irmão Porque o nosso tá ruim Vamos ter que mexer E vamos partir Gente que calor Olha só Acabei de sair de casa Já tô vermelha Porque eu fico vermelha Muito rápido No meu rosto Era pra me ter passado Por outro ator Acabei que eu não passei Mas é isso Estamos indo Tô gravando pra vocês Gente chegamos aqui Em primeiro lugar Na Lupinho Aqui no Sarapuí Pra Porque eu sei que vocês Sempre perguntam Aí eu vou dar uma olhada Pra ver Se eu acho alguma coisa E falo com vocês Peguei aqui Aqui em cima Tem vários modelos De piso Vários Vários E o que acontece É que eu não expliquei Lá no banheiro ainda O que eu quero fazer Mas eu quero colocar Uma parte do banheiro Com esses pisos Assim Marrom Tipo de Ai não sei explicar Mas enfim Como se fosse deck Sabe Aí eu queria botar Numa parte no chão E uma parede só Mas eu vou explicar Melhor pra vocês Em casa Aí eu tô procurando Piso assim Nesse modelo Mas eu vou ver outros E nas paredes Nas outras paredes Eu vou botar Piso normal Branco Claro Sabe Só que eu vou decidir Qual Mas eu vou mostrando Pra vocês Ó Aqui também tem Outros modelos Desse que eu falei É nesse estilo Assim que eu quero Mas no caso Pro banheiro Eu acho que o certo Seria daquele modelo Seria daquele modelo Lá Esse aqui Não sei se seria Mas é tipo Nesse estilo Assim Marrom Sabe Ó Tem muita opção Muita opção linda Eu fico louca Na vez que eu vim Comprar os meus De Da sala Eu vim aqui Né Por isso que eu tô vindo aqui Esse é o mesmo Daquele? Não É diferente Mas esse daqui É tipo É Como se fosse Pra varanda É Eu não sei se é Pro banheiro Eu vou perguntar Menina Mas ó Bonito né 105 reais Misericórdia O metro O metro Precisa de muitos metros Então tem que escolher Um em conta O banheiro é pequeno Então a gente não vai precisar Gastar tanto Vamos ver né Tem várias opções Assim é tipo Ripado né E eu quero fazer Um estilo ripado Lá no banheiro Vocês vão ver Se eu for fazer Mesmo né Eu vou explicar Vocês Aí eu Vocês vão entender Melhor Mas tem muita Muita opção A parte do ripado Eu nem sei Como que eu vou fazer Porque eu queria fazer É Fazer um modelo Só que eu tô vendo Aqui o piso E de repente Eu coloco Piso mesmo Ó gente Esse daqui Que lindo É esses modelos De Panso porcelanato 84 reais Esse daqui 78 Esse daqui Tá em promoção Eu acho 70 reais Tem muitos modelos Eu fico louca E piso é uma coisa Você tem que ter Assim certeza né Porque vai ficar Pra sempre Você não vai ficar Toda hora Trocando de piso Na casa Então a gente tem Que ter certeza Mas eu quero Um branco Claro Sabe Tipo Aquele modelo Lá da frente Eu vou ver Se eu acho Um mais em conta E também Gente Eu vou colocar Esse nicho Assim ó De banheiro Tá vendo Igual esse modelo Que tá aqui Eu vou colocar Aí nessa parede Que é a parede Onde eu vou botar O piso marrom De destaque Que eu falei E nessas daqui Do lado Lateral Vai ser branca Só nessa Onde vai tá O nicho Que vai ser O marrom Que que foi Que você tá meando O valor Mas esse daqui É de mármore Esse é de mármore Mas eu quero um assim Nesse tamanho Mais ou menos Ó gente A gente vai ter Que ver isso também Só que eu quero Branco Aí eu vou escolher O piso E quero um lixo Assim branco Nem sei quanto Que deve ser Isso aqui Aqui tem outros Aqui ó Branco 102 reais Ó Oferta Esse daqui Não é de vidro É sim Eu quero de plástico Normal Não quero esse De mármore Marmor é caro Mas eu achei Esse daqui Muito coisa mesmo Vamos ver Primeiro eu tenho Que decidir os pisos Ó gente De mais paredes Eu vou usar piso assim Aí eu tô pensando Nesse daqui Tá 53 reais Eu vou pagar no cartão Vou parcelar Porque eu sou dessas Porque coisa grande Assim quando é muita quantidade Eu passo no cartão Como eu vou comprar Muita coisa Aí eu vou parcelar No cartão De repente uma parte Eu passo um dinheiro Tá vendo Um dinheiro 47 No cartão 53 Esse modelo aqui Liso Normal Sabe Tô pensando nele Porque Não sei Vamos ver Deixa eu ver os outros Nesse preço E tô decidindo Ainda o marrom Não Esse aqui eu mostrei Também Mas ele é bem mais claro Tava pensando Nesse aqui também Ó gente O piso marrom Esse aí é muito liso Tem esses modelos Aqui também Esses daqui Não são máscaros É isso É esse Esse daqui Tá 31 Esse tá 40 O que eu gostei Não foi esses Foi o de lá de trás Só que tá mais caro E eu acho que eu não vou levar ele não Acho que eu decidi Esse aqui Esse aqui ó Tava em dúvida Gente o ripado Gente o ripado vai ficar melhor Do que botar o piso ripado Acho que eu vou fazer isso Vou comprar normal E vou ver Essa questão da ripa Pra poder colocar Na medida que tá lá Ó Aí aqui eles vendem assim Inteiro Mas aí eu queria só a ripa Pra poder fazer De que eu quero botar A pia de mármore Ainda não sei não Mas enfim Acho que eu vou fazer isso Então Agora Gente no final de tudo Eu decidi esse daqui Eu sou muito indecisa Mas eu escolhi esse aqui Porque eu acho que Pra combinar com o ripado Depois quando eu for Comprar né Os negócios Eu acho que vai ser melhor A cor dele O tom dele ó Acho que vai ser mais fácil Pra combinar E aquele piso que é É quadradinho Que tem várias riscas De tipo de rejunte Acho que vai ficar Muita informação Porque é bem próximo Um do outro Eu acho que esse aqui Vai ficar melhor Com o ripado Tá vendo Tem um ripado aqui do lado Acho que vai ser mais fácil Pra combinar Sabe E é isso Gente finalmente Estamos aqui já Pagando Tô com medo Do valor que vai dar Mas eu mostro pra vocês Aí pegamos um registro Aqui de chuveiro E chegar em casa Eu mostro Algumas coisas Que eu vou levar hoje E vamos ir Num lugar de mármore ainda Pra poder ver Se eu acho nicho Branco de mármore Porque eu não queria Aqueles de plástico E aqui não tem branco Tem outras cores E vamos ver as coisas Do drywall também Que vai ser pro teto Né? Vou mostrar pra vocês Achei um aqui Porque numa mármoreia Não tem Não tá Tá difícil de achar Achei esse mais claro Ó Dá 300 reais Misericórdia Mas eu achei ele mais bonito Porque aquele outro De plástico Não tem esse fundo maior Sabe? É menos O fundo E pelo preço É que vale mais a pena Ó gente Ele falou que é porcelanato punido Assim ó Acho que vai valer mais a pena Do que o de plástico E eu ouvi dizer Que o de plástico Não presta tanto Não sei Não usei Mas esse daqui Tá até Num valor Assim Pra comprar o de plástico E comprar esse É melhor Gente Cheguei agora em casa Tô morta desse calor Tô aqui tentando me recompor Tô vendo uma água Daqui a pouco Eu vou mostrar o banheiro E as coisas que eu trouxe Hoje pra casa Porque a maioria das coisas Vai chegar ainda Então assim Não tem como mostrar pra vocês Provavelmente quando assim Começar a reforma né E aí eu vou mostrar as coisas Que eu consegui Trazer hoje É E o restante vai vir mesmo depois Primeiro eu vou organizar aqui a casa E depois eu vou mostrar lá O banheiro direitinho pra vocês As coisas Então Já já eu volto Beber minha água Comer alguma coisinha E apareço Assim Se inscreva no canal. 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 Porque não vai adiantar nada. Eu reformar ali embaixo. Depois ele vai ter que fazer a laje. E vai sujar tudo. Vai quebrar tudo. Então não vai adiantar. E aí eu tô botando a roupa pra lavar ali. Só que a Isabela como lavou. Já tá cheia de roupa na corda. E só amanhã que eu vou estender. E como eu vou postar esse vídeo pra vocês amanhã mesmo. Então eu não vou conseguir gravar estendendo. Mas mostrei que hoje a gente lava a roupa. Desde o dia que eu fui na minha mãe botar pra lavar eu não lavei. Então assim, tô cheia de roupa pra lavar literalmente. Aí a gente vai ajeitar lá a cozinha. E botar pra lavar só. E aí eu vou mostrar as coisas pra vocês. E o banheiro, né? Que já era pra me ter mostrado. Mas eu gosto de deixar as coisas organizadas. Porque senão eu não consigo fazer nada, gente. Tava uma zona aqui. Eu não tava conseguindo saber nem por onde começar. Ó, gente. As coisas que eu comprei que chegou. Ó, esse negócio aqui que o Leandro pediu. Que é pra poder botar lá no banheiro. Porque o nosso tá todo quebrado. E esse daqui eu achei legal. Que é tipo de clique. Você aperta e ele tampa o ralo, né? Aí você abre e a água escorre. Eu achei bem assim, revolucionário. Uma coisa bem inovadora. Ó, dá pra fazer com o pé. Aí é um ralo clique. Porque aí ele pediu esse ralo. Que é o maior que tem lá no banheiro. E também tem um que é o menor. Que é o de dentro do box. Aí a gente vai ter que colocar também. Aí a gente pegou esse daqui. Gente, juro pra vocês. Eu não sabia. Esse daqui é o mais barato, né? De plástico. Foi, acho que menos de cem reais, né amor? E a mulher tava mostrando um de duzentos contos. Eu falei, o quê? Setenta reais que eu paguei nesse daqui. O outro duzentos reais. Só porque era de inox. Aí eu, não amor. Pode deixar que eu vou levar esse de plástico mesmo. Tá ótimo. Ótimo, ótimo. E esse daqui também. Era um mais caro. A gente pegou um mais barato. Mais em conta. Que é pra tampa só. Porque o fundo já tem. Aí ele vai colocar, né? Porque o nosso tá horrível. De plástico quebra. Aí pegamos esse. Aí aqui é o negócio do registro, né? Pra abrir o chuveiro. Que ele vai trocar também. Que é o acabamento. E ele também pediu um registro novo. Pra poder trocar. Porque o nosso chuveiro tava vazando água. Aí ele já ajeitou. Antes de reformar, né? Antes de a gente fazer a reforma. Aí ele pediu isso aqui. Eu acho que é pra botar no chuveiro também. Né? É. Pra botar dentro da parede novo. E esse negócio aqui. Que é o acabamento. Pra poder girar o chuveiro. Que o nosso também tá acabado. Aí tudo novo, né? Tamo pegando tudo novo. É sobre. E aí. Esse nicho aqui que eu mostrei pra vocês. Eu comprei lá no... É baratão, né? Baratão o nome. Aí vocês viram lá o valor que eu mostrei pra vocês. É... A gente conseguiu por 250. Porque ele era o último. Não tinha nas outras lojas. É... Não vou abrir, gente. Pra poder não ficar sujando muito de poeira. Vou deixar ele embaladinho assim mesmo. Aí esse daqui é de... Porcelanato, né? No caso. Aí a gente pagou 250 reais nele. Aí eu ia pagar no cartão. Mas aí ele fez um desconto. Aí eu paguei 250. Porque como era o último. Eu pedi logo desconto. Porque eu sou dessas. Aí eu mostrei. Vou tentar deixar a foto aí pra vocês verem melhor. E aí eu vou mostrar aqui os valores. Beriras e beridos. Gente, um rinfe. Literalmente. E essa daqui é a notinha do quanto deu o valor total. Gente, 2.090 reais. Sim, senhor. E positori. Sim. A gente pagou 2.090 reais. Nem começou, meu amor. Porque assim... Expliquei pra vocês, né? Essas coisas que a gente comprou hoje foram... Eu não mostrei lá, né? Porque é coisas que vai ser encomendada. Tijolo, argamassa, piso sobre piso. Porque o nosso piso vai ser sobre piso. Igual o piso da cozinha. Pra não ter quebradeira e tal. Mas o que acontece? A gente vai aumentar o banheiro. Então, é... A gente vai... O que vai quebrar, a gente vai levantar ele. Eu vou explicar pra vocês que eu estou esperando, Lucas. Acaba pra não ficar fazendo muito barulho. E aí a gente precisou comprar tijolo, argamassa. Os pisos que foram, assim, as coisas mais caras. É... Mais o que? Cimento. Cimento, areia. Essas coisas todas. Por conta de a gente fechar a janela do banheiro. E... Fazer esse processo de quebrar e aumentar um pouco o banheiro. Então, assim, a gente vai precisar dessas coisas. E foi por isso que também deu a mais, né? Do que eu esperava. Na verdade, eu não estou esperando nada, gente. Olha. Isso que ainda, assim, falta muita coisa, né? A gente vai colocar blindex no banheiro. A gente vai trocar o vasculhante. Como a gente vai fechar a janela, a gente vai abrir em outro lugar. Então, vamos ter que comprar outro vasculhante. Fora o ripado que eu quero fazer. Que eu falei pra vocês. Fora muita coisa, gente. Muita coisa ainda. Que eu não quero pensar no momento. O que já foi comprado é o que importa. O resto a gente vai vendo. Mas aí, tudo que eu for comprando, eu vou atualizando vocês nos vídeos. Vou mostrando pra vocês. Vou tentando ao máximo mostrar os valores das coisas que eu gastar. Porque, às vezes, eu acabo esquecendo e vocês me arrasam, né? Mas vou tentar ao máximo conseguir mostrar esses ali. Por fim, gente. Vou mostrar o banheiro aqui pra vocês. Eu coloquei nessa câmera pra vocês conseguirem entender melhor. O que acontece? Aqui é a entrada do meu banheiro, né? Aí tem essa parte aqui que é onde eu fiz aquele armário e tudo mais. Que, inclusive, ele não vai mais ficar aqui porque não vai ter como. Como nós vamos aumentar, o banheiro vai vir até aqui. E a nossa porta de entrada do banheiro vai ser essa parte aqui. Aqui vai ser a nossa entrada do banheiro pra gente conseguir aumentar ele e ele ficar mais amplo. E aí, o que acontece? Essa parede aqui nós vamos quebrar. Ele vai tirar essa parede aqui, né? Vai abrir pra gente ter esse espaço aqui pro banheiro ficar maior, sabe? Então, assim, vai ser um trabalhinho. Aí, como eu falei pra vocês, nós vamos tirar aquela janela de lá. Vai fechar. Porque, senão, não tem como colocar blindex. Vocês podem ver aqui, ó, meu banheiro como é que tá. Deu um mofozinho por conta do papel de parede. Vocês lembram que eu pintei meu banheiro, né? Com tinta epóxi. Ficou super bom nessa parede aqui. Mas, na parede onde fica molhando, não dura tanto. A não ser que você fique retocando o banheiro, sabe? Se você ficar retocando o banheiro, ele vai ficar bom. Mas aí, eu não tinha muita paciência pra isso. Coloquei papel de parede. Aí, o papel de parede tirou a tinta, ó. E ali embaixo ficou meio como se fosse tivesse mofado. Isso tá me irritando num nível. Tá nojento, tá horrível. E aí, o Leandro, em breve, vai vir pra poder a gente fazer reforma. E, como eu falei, aquele piso marrom vai ser nessa parede toda e nessa parte do chão. E essas paredes aqui, laterais, vai ser com aquele piso branco que eu mostrei pra vocês. E essa parte aqui também vai ser com aquele piso branco. Então, assim, tá uma meio confusão, mas eu espero que vocês estejam entendendo. E aí, essa parte aqui vai ser onde nós vamos fazer a pia. No caso, vai sair essa parede aqui. E aqui, nós vamos conseguir colocar uma pia. E aqui, eu quero que venha o ripado com o espelho, né? Que eu mostrei pra vocês. Da mais ou menos daquele jeito lá da loja que eu mostrei pra vocês. E aí, essa é a minha ideia. Aqui, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Essas coisas, assim, a gente vai atualizando. Aí, nós vamos fazer também o teto, né? Porque aqui, o teto, vocês podem ver que é de PVC. E aí, nós vamos colocar a mesma coisa, assim, ó. Da cozinha, do quarto e da sala. Pra ficar tudo igual, no caso de drywall, tá? E aí, esse armário, eu não sei ainda o que eu vou fazer com ele. Porque aqui em casa não tem espaço pra mais nada. Eu vou ver com o menino que fez, né? Do Raim Móveis. Se ele consegue me dar alguma ideia. Quando eu fizer tudo aqui, que eu tenho pra fazer. O espaço que sobrar embaixo, eu vou ver se ele consegue. Colocar esse gavetão. Pelo menos pra botar as roupas sujas, né? De lavar. E ainda não sei. Mas é basicamente isso, gente. Aí, a gente vai abrir aqui. E aí, aqui vai ser o vasculhante novo nessa parede. Nós vamos abrir o vasculhante do banheiro aqui. Que vai ficar aqui perto da pia. Com uma iluminação boa. E ali, vamos fechar. Porque não vai ficar de acordo com o blindex e tal. Porque aquela janela ficou numa localização péssima. E ali no meio, como eu falei, vai ser aquele nicho. Que eu falei pra vocês. Que eu comprei, né? Vamos colocar nessa parede aqui. E é basicamente isso, gente. Que eu tenho pra explicar, sim. Mas vocês vão conseguir entender. Quando a gente estiver fazendo. Eu não tenho muito o que explicar. Mas é basicamente isso. Aí tá assim. Vocês já estão vendo aí o antes. Mas eu vou fazer um videozinho melhor. Quando eu tirar tudo do banheiro. Pra vocês acompanharem todo o processo do antes e depois. Amento, essas coisas assim de decoração. A gente vai vendo mais pra frente. Mas vocês vão acompanhando aí essa tour dessa reforma. Que vai ser longa. Mas vocês fiquem ligadinhas. Que sempre que o Leandro vier. É que assim. Ele vai tentar ao máximo vir e terminar o quanto antes. Porque ele sabe que eu gravo. E que vocês ficam ansiosos. Então assim. Eu já falei com ele. Ele falou que ele vai dar o máximo dele. Pra conseguir. Vocês não ficarem esperando tanto tempo acabar. Sabe? Mas vocês sabem que o Leandro é super rápido. Ele trabalha muito rápido. Inclusive muito bem. Eu sempre faço. Todas as minhas reformas eu fiz com ele. Inclusive eu indico muito. Vou deixar até o arroba dele aqui. Já pra vocês que vão me perguntar. E nos outros vídeos também vou deixar. Porque realmente gente. Ele trabalha muito bem. Eu indico de olhos fechados. Tudo que ele fez aqui. Eu amei muito. E indico né? Porque vocês sabem que coisa boa a gente indica. Mas acho que vocês deram pra entender mais ou menos. Inclusive se vocês tiverem dicas. É. Do que fazer também. Vocês podem deixar nos comentários. Que eu vou amar ver. Tá? Nem estamos ansiosos. Lucas colocar porque eu nem tinha medida. Achei que não ia caber. Mas tá bom gente. É. Tá bom amor. Já vi já. Eita como pesa. Tá ansioso? Eu tava querendo comprar uma parte elétrica. Lucas já quei. O vaso da parte elétrica. Gente. Tem muita coisa ainda. Tipo os acabamento. Acho que vai ser as coisas mais caras. Blindex. Eu não quero nem pensar cara. Eu não quero mais lembrar de nada. Eu quero que comece logo. Depois eu penso. Ai que ranço. Mas acho que já vou vendo algumas coisas na internet. Pra tipo chegar. Sabe? É. De acabamento. Vamos ver. Tô ansiosa. Eu tomei meu banho. Agora eu tô aqui me recompando. Pra poder mostrar minhas comprinhas da Shai. Gente. Lucas. Eu tô fazendo as saladas de milhões aqui. Que ele fez. Que ficou uma delícia. Eita como que é diferenciado. Cortando alface. Gente. Gente. Ficou muito bom. Ele fez uma salada meia agridoce. Com manga. Aí ele usou esse tomate aqui. Ó. Que é o tomate cereja. Eu nem gosto muito. Mas ficou tão bom na salada. Cebola roxa. Manga e alface. Foi só isso? Cenoura também. É. Ele colocou cenoura também. Mas acabou. Aí temperou com limão, né? Limão. Azeite. Sal. Gente. Que saladinha gostosa. Vai botar manga hoje? Tem ali. Ele cortou um pouco. Ele vai fazer um suco de manga também. Olha. Gente. Nem mostrei pra vocês. Eu acho aqui. A gente comprou esses temperos já tem um tempão. Eu mostrei lá no meu Instagram. Só não mostrei aqui. Porque eu não gravei nenhum vídeo de receita. Então eu não mostrei. Mas eu comprei já tem um tempão. Ele na Shopee. Cara. Eu paguei 80 reais nesse negócio. E aí só falta comprar mais temperos pra preencher esses. Ó. Ele já vem com esse negocinho aqui pra escrever. Aí eu escrevi. Que eu comprei. Cara. Perfeito isso aqui. Tô amando. E ele é tipo de inox. Cara. Eu paguei 80 reais. Eu tava indo nas lojas. Um negócio desse de temperos. Cento e pouco dos anos reais. Eu paguei 80 reais na Shopee. Às meia e às meia. Aí eu vou comprar mais temperos pra poder preencher esses e colocar o recheio dos nomezinhos. Olha. Ele é rotatório. Tudo. Bem aleatório, né? Eu não tinha mostrado. Eu acho vocês nesse vídeo. Eu mostrei lá no meu Instagram. Aí o Lucas cortou as mangas. Aí vai fazer um suquinho. Já tem arroz pronto. Ó. Aí aqui tá a carne que ele colocou. Botou até queijo, gente, na carne. Essa. Esse Lucas tá muito cozinheiro. Que é o meu gosto. Graças a Deus. Ó, gente. Fala aí se não deu vontade de vocês comerem essa saladinha. Delícia. Gente, o pratinho da gata. Botei um pouquinho de arroz. Carne. Não botei mais salada. Porque é o que mais me interessa aqui. Olha. E vambora jantar. Gente, eu vou encerrar esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Que vocês tenham ficado felizes por nós. Eu tô muito feliz, de verdade. É algo que eu já queria há muito tempo. Mas eu tava, sabe, ficando desmotivada de fazer. Por conta de muitas questões pessoais. E com aquela afobação de me mudar. Sabe? Mas eu sei que a hora de eu me mudar vai ser a hora certa. E querendo ou não é um conforto que eu vou ter. Mesmo morando aqui ainda. Eu vou estar feliz. Me sentindo melhor. Por estar... Meu banheiro tá reformado do jeito que eu queria. Que eu sempre quis. Sabe? Como eu falei. Eu já reformei a casa toda. E só faltava o banheiro. Assim, pra reformar. E lógico que é a hora de serviço que vai ser mais pra frente. Mas assim. Algo que é uma conquista pra mim muito grande. Porque desde pequena. Desde quando eu morava aqui com meus pais. Era meu sonho reformar a casa. Mas meus pais não tinham condições. E hoje a gente vê que a gente conseguiu. Sabe? E aos poucos. Mesmo que seja devagar. É... A gente vai fazendo. E Deus vai nos abençoando. E a gente vai conseguindo conquistar aos poucos nossas coisas. Com o nosso trabalho. Com o nosso suor. Com o nosso esforço. Então, eu sou muito grata a cada coisa que eu conquistei até hoje. Sabe? Mesmo sendo pouco. Pra muitos pode ser. Nada demais. Mas pra mim é muito. Ainda mais pra um... Um dia eu ter sonhado com isso. Sabe? Com esses momentos. É... Gente, nada acontece assim. De um dia pro outro. Sabe? É... Aos poucos mesmo que as coisas vão fluindo. Se você tá fazendo uma reforma na sua casa. Você fica... Ai, tá demorando muito. Mas não é, gente. É tudo no tempo que tem que ser. Sabe? Aos pouquinhos a gente vai fazendo. Uma hora de você consegue reformar a tua sala. Daqui a pouco tu consegue reformar teu quintal. Depois tu faz o seu quarto. Comigo foi assim. Primeiro eu comecei reformando minha sala. Depois eu fui pro quarto. Fui pra cozinha. Agora eu vou no banheiro. E aos poucos que a gente vai construindo o nosso império. Construindo nossas coisas. E eu sou muito grata por cada coisinha. Eu fico muito feliz mesmo. É... De conquistar as minhas coisas. E... Tô muito feliz por isso. Tô ansiosinha. Pra começar logo a reformar esse banheiro. E ver como vai ficar pronto. Tô muito ansiosa. Eu tenho certeza que vocês também vão ficar. Então comentem muito aí o vídeo. Curtam muito. Que eu preciso pagar esse material, gente. Brincadeiras à parte. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês gostem de acompanhar essa reforma. É... E é isso, meus amores. Comentem muito aí. Me deem dicas que vocês tiverem pra dar lá no banheiro também. Não que eu já tenha comprado. Pra fazer. Mas assim, de decoração. Do que eu posso fazer. Eu vou amar ver as ideias de vocês. Tá bom? E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!